Compre emenda seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Ok, ok, temos babados quentíssimos sobre o próximo filme dos Vingadores Na verdade não dos Vingadores, a próxima racha do universo Marvel Sim, jovens, estamos falando do filme Capitão América Guerra Civil Eu não sei se por muitos, mas por mim eu sei que é um dos filmes mais esperados de todos Porque eu li esses quadrinhos, porque eu tô de headset, não precisa estar de headset, desculpa Eu li esses quadrinhos e eu tô realmente bem ansioso pra esse filme da Marvel Sério, o que é a Guerra Civil pra você que não sabe? Eu vou passar uma sinopse aqui, tá? Em teoria não tem spoilers, é só a sinopse, mas se você não quiser saber nada do que vai acontecer Talvez seja uma boa você não assistir esse vídeo Mas enfim, eu estou avisando, tá? O que é o universo Guerra Civil? O universo Guerra Civil é um universo onde após alguns... Ah, na verdade, assim, rolaram várias merdas no universo dos heróis Por exemplo, uma armadura do Tony Stark que perdeu o controle Ele se culpa muito por aquilo, porque muitas pessoas morreram porque a sua armadura perdeu o controle Tem um grupo de super-heróis, né? Que tem um reality show na televisão E eles vão... e eles vão correr atrás de alguns vilões, tipo E são vilões um pouco mais poderosos do que eles poderiam aguentar E tá dando até que tudo entre aspas certo Até que um desses vilões, ele implode, né? O corpo dele com uma energia nuclear e tal Que é o poder dele E ele mata... ele destrói uma escola e mata várias crianças, né? Essa é a merda que acontece nos quadrinhos O que vai acontecer no filme aparentemente vai estar ligado com o último filme dos Vigadores da área de Ultron Então, por conta de alguns desastres desse nível O que na verdade não faria muito sentido isso Mas enfim, o governo americano decide instaurar uma lei Onde ele meio que... é chamado registro de heróis O que é o registro de heróis? O herói tem que tirar a máscara, tem que revelar a identidade dele pro governo E fazendo isso, ele começa a receber um salário E ele vai ter benefícios Ele vai realmente poder parar de viver fora da lei, sabe? E que é mais ou menos o que acontece no mundo dos heróis hoje em dia Muitos deles são desconhecidos Eles têm aquela dupla personalidade Então isso acabaria e o registro de heróis seria um ponto final nisso Quando o governo decide instaurar esse ponto final do registro de heróis O Tony Stark, por causa da merda da armadura dele, né? Que teve a armadura hackeada e tal Ele decide se unir ao governo nessa busca pelo registro de heróis, tá? Por outro lado, tem muitos heróis que não aceitam isso, certo? Vamos dizer aqui, eu vou dar o exemplo do principal Da minha opinião, o principal personagem de toda essa treta Porque estamos aí falando de um lado, onde está o Homem de Ferro Indo contra, aliás, a favor do registro de heróis E do outro lado teremos o Capitão América Indo contra o registro de heróis Mas por que isso pode ser tão ruim? Tem vários heróis que por inúmeros motivos não querem revelar as identidades deles Um dos exemplos, por exemplo, é o Homem-Aranha Que ele acha que se ele revelar a identidade dele Ele coloca em risco as pessoas que ele ama, né? Na verdade, acho que esse é o grande argumento de todos os heróis Que são contra o registro de heróis, tá? Então, resumidamente, essa é a trama da Guerra Civil De um lado temos o Capitão América e um grupo de heróis que é contra o registro E do outro lado, temos o Homem de Ferro e um grupo de heróis que é a favor do registro E eles travam uma batalha por conta disso, certo? Nos quadrinhos envolve todo o universo de Marvel, é sensacional Mas eu acho que o grande foco ali realmente fica pro Homem-Aranha O Homem-Aranha fica dividido, né? Ele deve favores, digamos que pessoais, pro Homem de Ferro Porém a ideologia dele vai de acordo com a ideologia do Capitão América Resumidamente, bem por cima é isso Se você tiver como ler esses quadrinhos Eu recomendo É uma história sensacional É o universo de super-heróis que eu mais amo É o universo de Guerra Civil da Marvel Beleza, o que aconteceu é que o filme já está Já encerraram a filmagem, certo? Vai ser Capitão América Guerra Civil Teremos um trailer aí na Expo D23 da Disney E qual que é a parada? Ainda não tem praticamente nada do filme Porém saíram algumas artes concentuais E agora a gente tem os lados, né? Pelo menos os principais heróis que estarão em cada lado Dentro dessa Guerra Civil Ou seja, quem vai estar do lado de Tony Stark O Homem de Ferro E quem vai estar do lado do Capitão América Então vamos só Eu vou ler aqui pra vocês Vamos lá O Homem-Aranha não aparece em nenhuma dessas imagens Eu vou deixar o link do Proibido Ler Que é do meu amigo Rodox E aí vocês podem ver essas imagens lá também E a matéria inteira, tá? Então beleza Então o Homem-Aranha não aparece E a Feiticeira Escarlate também não aparece Os lados estão divididos em Viúva Negra Máquina de Combate Pantera Negra E Visão Estão do lado do Homem de Ferro E do outro lado, tá? O Gavião Arqueiro Sharon Carter Soldado Invernal Falcão E Homem-Formiga Que tá no ombro do Capitão Lutando junto com o Capitão América Terão mais heróis, tá? A guerra não vai ser baseada só nesses heróis Como eu já falei aqui Vamos ter feito a Feiticeira Escarlate e tal Algumas pessoas perguntam Cadê o Hulk e o Thor? E o Hulk e o Thor Eles são neutros nessa batalha O Hulk, na verdade, no filme Ele tá naquela nave No quadrinho eu não lembro se eles comentam Por que o Hulk não tá Mas a ideia de quando foi feita É que o Hulk é muito poderoso Pra estar numa batalha E o lado que ele escolhesse Dificilmente perderia Apesar de que é engraçado Que várias cenas Ele chegava a aparecer A She-Hulk também é bem importante No quadrinho que eu me lembro Inclusive eu travei A minha leitura Em um quadrinho que era dela Que continuava a história Num quadrinho dela Enfim E o Thor, obviamente Por ser um semi-deus Um deus do caralho Ele não tá participando Na treta toda Certo? Eu não vou falar mais muita coisa Porque eu tenho medo Do que eu falar aqui Possa ser um spoiler O que eu passei aqui É só De uma maneira geral Uma 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 sinopse A sinopse do filme Essa é a grande história Com base também Um pouquinho nos quadrinhos Que talvez não tenha Essa parte que eu falei Desses heróis Que tão gravando Um reality show e tal Então eu só sei Que eu tô muito empolgado De verdade Porque é um universo Que tem um potencial Absurdo Nossa, absurdo mesmo Vai ser muito Insano isso aqui Eu já quero falar Se você leu a Guerra Civil Eu queria que você Me desse sua opinião Se você leu Se você não leu Mas se você estudou bastante Você sabe mais ou menos Do que se trata Quero que você participe também O que você acha Do registro de heróis Eu posso falar Eu fico do lado Do Capitão América Sou contra o registro de heróis Por mais que pareça Um bom projeto Eu acho que os heróis São assim, velho Eles são fora da lei Tá ligado Porque os vilões São extremamente fora da lei Sabe Tipo A lei não consegue Conter os vilões Então por que a lei Vai conter os heróis Entendeu Por isso que eu sou contra Esse registro de heróis Eu sou contra Eu sou a favor Do Capitão América Mas tem muita gente Que é a favor do Tony Stark E eu honestamente Não consigo entender muito Por que alguém Ficaria do lado Do Homem de Ferro Nesse registro Mas eu quero saber A opinião de vocês Deixem aí nos comentários Beleza Polêmica Mamilos Como eu falei Eu vou deixar o link Na descrição Para que você possa ver As imagens e a matéria completa E ler alguns mais detalhes Tá bem completa a matéria No site do Proibido Ler Eu gostei bastante Da matéria Aliás Eu achei em vários sites gringos Esse aqui com certeza Foi um dos mais bem explicados Enfim Me contem Quero saber o que vocês acham Dessa história toda O link tá aí na descrição Comentem Eu tô muito ansioso E o filme sai No dia Alguma coisa de maio De 2016 Tá em maio de 2016 Tô ansioso É nóis pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Um beijo No popô de todos vocês Até a próxima E valeu